Como canta a nossa querida Anitta, né? Prepara, porque agora o assunto vai pegar fogo, hein? É verdade. O Sala News hoje vai tentar entender, pois é, junto com você, essa história de Gói. Sabe o que é Gói? Gói são homens que se relacionam entre si e não são gays. Pois é. Nasceu nos Estados Unidos no ano 2000 e essa história está tomando muita força agora em recente exposição na mídia. Vou conversar com a doutora Darlene. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Wesley. Que bom estar com a gente aqui hoje, hein? Bom estar aqui com você novamente. E que assunto diferente, né? Diferente, mas ao mesmo tempo tão antigo quanto o homem, né? Que verdade. Porque as questões da sexualidade, elas aparecem em cada época de uma forma distinta. Distinta, né? E agora são os Góis. Ou seja, para você entender, ou tentar entender, esses homens que se relacionam sexualmente entre si, mas não tem a penetração. Não é isso? Me disseram que assim são os Góis. Homens que se relacionam entre si, fazem carinho, beijam na boca, tudo mais, mas não existe penetração. Enfim, e não são gays. Não gostam de ser chamado de gays. São Góis. É com esse assunto que o programa está no ar. Bom, eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios uma pessoa muito querida. E que você que assiste o nosso programa, fatalmente já esteve aqui conosco, participando do imbope imenso que ela me traz. Que é a Darlene Viana Gaudio Ângela Troncois. Não é isso? Olha só. Psicanalista. Ela é membro da Escola Lacaniana e Psicanálise de Vitória. Professora da Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo. Mestre e doutorana em estudos literários pela UFIS. Eu costumo chamá-la de minha entrevistada elegante. Porque ela é muito elegante, não só na maneira que se apresenta, mas especialmente na maneira que ela aborda os assuntos. Vocês vão curtir o que a gente hoje aqui, um assunto difícil, diferente, mas como uma pessoa altamente elegante, quando se trata de assuntos tão interessantes como a mente humana, né? Que coisa louca. Continua sendo o maior assunto do ser humano a própria mente humana, né, Darlene? Certamente. Pode chamar-se de Darlene? Sim, claro. Pode chamar-se de Darlene, né, doutora Darlene? Mas vem cá, esses góis que estão na mídia agora, que como eu já falei antes, seriam homens, que se relacionam com homens, beijam na boca, abraçam, têm carinho afetivo numa linha sexual, mas que não se permitem a penetração. Ou seja, eles acham que vai até aí, não pulam para a segunda página do livro. É a primeira página só. Então, para a gente abordar... Isso é possível? Existe isso? É normal? O que é normal? A intimidade das pessoas, né, e o que é normal ou não, o homem sempre tentou traçar uma linha clara, né, no campo do conhecimento, do saber, da ciência moderna e mesmo antiga. Ele sempre tentou traçar uma linha entre o que é normal e anormal justamente porque ela não existe. Ela é sempre uma linha imaginária e determinada a partir dos padrões, dos valores, dos costumes, da cultura de cada época. Isso por quê? Porque o homem... Então, a gente precisa abordar isso de uma forma mais ampla, para a gente entender algumas coisas específicas e declaradas, como é o caso, né, desses grupos... Desse movimento, né? Esses grupos que se formam, não é? Nós não nascemos, nós humanos, não nascemos com a marca da sexualidade. Ah, não? Não, não há uma marca psíquica da sexualidade. No lugar dessa marca, tem um buraco, digamos assim, tem um vazio, tem um grande vazio. E nós temos um corpo, evidentemente, que ninguém, nenhuma criança, fica indiferente a esse corpo, a essa diferença anatômica. Mas quando o bebê nasce menino, com os órgãos sexuais masculinos, ele já não é... ele já não nasce com a marca da sexualidade? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Os hormônios, nem a genética, isso foi alguma coisa que Freud descobriu muito cedo, né? Nada é suficiente para determinar, digamos assim, a ação do homem no mundo. Exatamente por isso, nós não somos regidos pelo instinto. O instinto é o que inscreve para o animal, por exemplo, a sua marca sexual e a do objeto ao qual ele vai se dirigir na vida. Está tudo determinado, tudo marcado, tudo traçado. No animal. No animal. E o homem é um animal. O homem não é um animal, justamente. Não somos macacos. Nós tivemos uma origem, né? Eu estou só fazendo uma brincadeira desse movimento, agora somos todos macacos, né? Sim. Voltando agora aqui para a história, não somos animais também? Sim, não. O que resta de animal em nós não é suficiente. Não vou dizer que não resta alguma coisa, né? Do real do bicho em nós. A questão é que isso não é suficiente para determinar a nossa posição psíquica. O homem é totalmente dependente do outro, nesse sentido. O sexo é uma construção. É uma construção imaginária e simbólica. Então ela precisa ser imaginada. E o sexo precisa ser simbolizado. Então eu quero repetir essa frase sua agora. O sexo é uma construção. A sexualidade de uma pessoa, ela é construída a partir de um vácuo. Exatamente. Não interessa se ela nasceu com um peluzinho ou não? Interessa. Interessa porque nenhuma criança, como eu comecei a dizer, nenhuma criança fica indiferente à diferença sexual. Mas ela não consegue sozinha, a priori, determinar qual é, ela não sabe qual é, ela ignora qual é a posição dela frente a essa diferença anatômica. Então essa diferença, a observação dela e as elucubrações que a criança faz em torno disso, dessa diferença, é que vai localizando, vai abrindo a possibilidade dela construir uma identidade sexual, erótica e assim ela pode se posicionar ou ela terá dificuldades e, ao mesmo tempo, a própria natureza do objeto ao qual ela vai se dirigir. O que pode ser um objeto do mesmo sexo, distinto dele. A primeira coisa que Freud descobre, por exemplo, é que a gente teria uma tendência à bissexualidade, ou seja, não haveria uma distinção psíquica dos sexos. Tudo depende de uma identificação. Daí o papel das gerações anteriores, da cultura, todos esses elementos, eles fazem uma sopa de letras, digamos assim, e o sujeito vai escolhendo essas letras que vão marcar a sua posição. Então isso depende, sim, da história que ele constrói, da verdade que ele vai construindo, porque cada um tem uma verdade. Ou que é construída em torno dele, né? Que é construída em torno dele. Pai, mãe, família, ambientes. Mas é só isso que determina, não existe outra coisa que determina. Por isso que essa história de tentar não influenciar a criança, isso é balela. A criança vai buscar em algum lugar um elemento para se ancorar. Um elemento para... A educação, ela é, ao mesmo tempo, a gente não sabe disso, a transmissão da possibilidade de marcar uma posição sexual. Então aquela história de que o homossexualismo pode vir ou advir da falta de carinho paterno, por exemplo, isso também é a verdade ou isso é um pedaço de uma história? Não, a falta de carinho pode ser um pedaço. Ela pode participar da história de alguém, né? Mas um pai pode ser muito austero, muito duro e, no entanto, um filho ou uma filha se identificarem a um traço de virilidade desse pai. Tanto que as mulheres e as mulheres de hoje estão bastante virilizadas, né? Vamos convir, né? E os homens talvez um pouco feminizados. Talvez um momento da nossa cultura... E ambos até com o uso de hormônios sintéticos, né? Exatamente. Eu também não sei se influencia nisso. Sim, o homem vai buscar os próprios produtos, os suportes que cada época oferece para que ele possa sustentar essa posição psíquica, justamente porque ela é precária. Ela é muito precária. Precária e o tempo todo pode ser abalada a posição erótica, a posição sexual, né? É verdade, o tempo inteiro ela pode ser abalada. Uma pessoa pode mudar de direcionamento no meio caminho? Não é que ela possa mudar. Na verdade, isso é construído na infância, né? A fantasia, digamos assim, porque isso que eu disse que determina a nossa posição erótica, a nossa posição sexual, que nada tem a ver com o instinto, a fantasia é uma construção psíquica que dá um enquadre, né? Que dá um contorno ao corpo e uma marca, né? Se é homem, mulher, meio do caminho, enfim. Isso é construído na infância e é uma longa construção, né? É construído, tem um certo fechamento, mas sempre resta algo a ser simbolizado da posição sexual. Que complexidade que é o ser humano, hein? E na adolescência é o único momento onde isso pode bascular, digamos assim, onde pode mudar efetivamente. Pode tomar um outro rumo. Exato. Agora. Ok. Bom. Bom, agora. Cada um tem uma história, né? Um sujeito, ele pode querer se perguntar sobre a sua sexualidade. Pode. Um percurso analítico, por exemplo. Como eu me tornei este homem, esta mulher, ou esta posição x ou y definida ou indefinida, ele pode querer se perguntar. E muitas vezes uma fantasia, uma posição inconsciente, que isso é que é interessante, o nosso sexo, a gente acessa, a gente constrói inconscientemente, né? O sexo é sempre inconsciente. Os comportamentos são derivados, digamos assim. Entendi. A ação, ela é derivada dessa fantasia. Dessa fantasia. A gente age essa fantasia, a gente age no mundo essa fantasia. O sujeito pode querer se perguntar sobre essa fantasia. A qualquer momento. A qualquer momento. E às vezes as suas atitudes ou a sua posição no mundo, ela pode mudar. Ok. Ela pode mudar. Paradinho para os comerciais. E vamos perguntar, então, no próximo bloco, se esse questionamento que ele faz em determinado momento pode levá-lo a querer se relacionar com um homem, sem necessariamente ter relação sexual de penetração com ele. Que são os góis, chamado góis. Isso pode acontecer? Você me responde no próximo bloco? Então tá bom. Um minutinho só. Voltamos já já tentando entender o que são os góis. Homens que se relacionam entre si e não são gays. Um minutinho só. Tchau. 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 E aí